Eu sou a Lara Teixeira, atleta olímpica do Nato Granizado. Já competi em Pequim e em Londres e estou indo à minha terceira Olimpíada. E agora, atualmente, sou capitã da seleção olímpica que irá competir os Jogos Olímpicos 2016. O Nato Granizado representa muita coisa para mim. É a minha profissão, é uma carreira de 20 anos, uma dedicação que eu tive exclusiva por muitos anos. Lá estamos, onde vai acontecer a prova olímpica do Nato Granizado? Você já está treinando em casa? Estamos, estamos. Eu agora costumo falar assim, gente, imagina isso aqui lotado, o público gritando. É muito bom, realmente a gente tem uma vantagem de estar treinando no Parque Olímpico e estar treinando, não no clima ainda, que eu acho que fica muito diferente no dia, mas é uma vantagem de treinar no Parque Olímpico. Por enquanto está um climinha de obra, né? Por onde a gente passa, a gente trabalhando ali, tá, 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 e britadeira para lá, e caminhão para o outro lado. Exatamente, está tudo de pernas voar, a gente só vê barulheira, mas daqui a pouco isso aqui vai virar incrível mesmo. Você tinha se aposentado e resolveu voltar para as Olimpíadas do Rio. Como que foi isso? Sim, eu me aposentei. Na verdade, eu falei que eu dei um tempo de alto rendimento. Foi logo depois de 2012, de Londres, que eu me afastei um pouco da seleção, continuei treinando no Clube Paineiras, que lá em São Paulo, que eu treinava normal. Comecei, entrei no mundo corporativo para tentar uma vida normal, para ver como é que era experimentar. Gostei, achei muito bacana, mas senti falta. Sentiu falta da piscina? Não tinha piscina no escritório? Não tinha, não tinha, não tinha uma atividade física, não tinha uma coisa que ainda estava me faltando. E fora que eu acho que tudo que moveu para a Olimpíada de 2016, ter uma Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, sou carioca, então mexeu comigo e eu acho que eu não estaria tão realizada se eu tivesse acabado a minha carreira em 2012. E agora eu tive essa oportunidade de voltar e estou aqui. Você está indo para a sua terceira Olimpíada. Você foi para Pequim, foi para Londres, agora em casa. O que mudou das duas outras Olimpíadas para essa do Rio de agora? Muita coisa. Primeiro que eu me considero muito mais experiente, muito mais madura, até para encarar o dia a dia do treino. Acho que isso faz toda a diferença, esses dias maçantes que a gente tem, acordar cedo e até, a gente faz de sete horas da manhã até duas da tarde. Então é realmente uma rotina dura. E principalmente essa mudança de treinar com a Nayara, só com dueto, a prova de duetos que eu competi esse tempo todo. Agora eu estou competindo pela equipe. Então eu estou 100% com agora 12 meninas, que a gente treina em 12, compete em 8, mas são muitas mulheres, o tempo todo 24 horas. Então acho que isso também faz toda a diferença. Se antes tinha que dividir tudo com uma, era difícil. Agora com 12? Nossa, é muito mais complicado. Agora você é a capitã, você é experiente da equipe do Nado Sincronizado. Qual que é essa responsabilidade que você carrega de ser a capitã? É, é uma coisa que eu encaro bem tranquila, porque eu acho que toda a experiência que eu tive, eu gosto de passar para as meninas mais novas, que elas, não o tempo todo, mas elas sempre procuram saber como é que é e o que você passou. Então passar para elas, para elas não terem, por exemplo, um choque que eu tive em Pequim, quando eu cheguei no Parque Olímpico. Elas têm essa vantagem de estar aqui, mas eu já passo para elas que a Olimpíada é totalmente diferente do Mundial, Pan-Americano, que é uma competição que, não sei, dá, transforma, faz com que todos os atletas virem super-heróis e você se sinta bem diminuída. Então, para mim, realmente é uma responsabilidade, mas é uma coisa que eu encaro bem bacana para passar isso tudo para as meninas. Você acha que a gente tem chances reais de conquistar uma medalha? É a primeira vez que o Brasil vai disputar a prova por equipes em uma Olimpíada. Nunca tinha conseguido se classificar, como nós somos sede, fomos convidados. Você acha que a gente consegue beliscar alguma coisa ou ainda é um sonho muito distante? É um sonho que todo atleta treina para isso. Acho que a prova de equipes, então, são oito equipes apenas, não são 32 como é a prova de duetas. Então a gente está buscando a medalha e a prova de equipes é um pouco mais... Não diria fácil, mas é uma prova com menos competidores, então tudo pode acontecer. A gente realmente vai entrar para competir o nosso melhor e, quem sabe, uma medalha se for. A gente compete para isso, gente. A gente não entra para perder. Como está a rotina de treinamento? Você está treinando todo dia? Todo dia. A gente treina de segunda a sábado, de sete horas da manhã até duas da tarde. A gente faz treinamento de força, flexibilidade. É uma zala que mistura esses dois antes de treinar, antes de cair na água. Depois vai para a água, coreografia direto, repetição, 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 até meio dia e meia. E depois a gente vai para a academia fazer musculação, fazer uma corrida. Esse é basicamente o nosso dia. E ainda tem dia que de tarde você tem que cair na água de novo com uma nova dupla. Você quer experimentar um esporte diferente, mas eu estou para isso, né? Vou fazer coreografia para você. Ter mais adeptos ao esporte. Ah, agora a gente tem dueto misto, né? Ah, é? Olha aí, ó. Então... Estou chegando. Hashtag estou chegando na Olimpíada. Já pode se candidatar. A gente tem... Na verdade, não é uma prova olímpica ainda, é uma prova de mundiais. Mas é uma prova que é uma mulher com um homem. Se chama dueto misto. Então, tem essa combinação bem legal. É a primeira vez que competiu no Mundial agora de Kazan. Teve essa prova. Então, você no próximo Mundial já pode ser um candidato. Se você mandar bem, vou te chamar para a seleção. Acho que não vai acontecer, viu? Chega de papo? Vamos cair na água? Vamos. Antes que chova? Eu acho que mesmo chovendo não tem problema. É, então, se chover, no dia da apresentação aqui na Olimpíada, chover é o normal. Normal. Segue, segue a apresentação. Sem o menor problema. Não importa a chuva. Só não vai dizer que a chuva vai ser problema para você praticar, né? Não, não. Eu vou ser ruim em qualquer coleção. Não tem erro. Não tem erro. Vamos me trocar. Vamos cair na água. Estou louco para colocar. Não vai ter maquiagem. Hoje, gelatina no cabelo, não só dessas coisas, né? Eu vou aliviar para você. Só nose clip, toquinha e água. A apresentação dura quanto tempo na competição? A gente tem duas provas, duas rotinas, que é a rotina técnica e a rotina livre. A rotina técnica tem elementos obrigatórios. Dura entre... Dura 2,30, 2 minutos e meio. E a rotina livre, que são elementos livres, é 3,30, 3 minutos e meio. Então a gente vai fazer uma rotina bem diferente hoje de mais ou menos 12 segundos. 12. Tá bom. 12 segundos que dá para levantar a mão, abaixo a mão, levanta a mão e acabou. Perfeito. Não, mentira. Eu juro que eu vou tentar. Vou tentar fazer... Eu ia falar o que você fizer, mas eu não vou conseguir. Você vai mandar bem. Eu vou entrar com um pezinho e você me imita. Tá bom. Tá? É normal, só com um pezinho assim para cima, bonitinho. Tá, vou tentar. Ó, peixe bonitinho. Meu amor. Quase igual. Você já está fazendo o negócio aqui com o pé, a batedeira, né? Exato, a batedeira, é a batedeira, é a batedeira, é a perna alternada do polo apático. A perna alternada, né? Ah. Faz o pé flexionado assim, para jogar a água lá para o fundo e fazendo um movimento de ciclo. Eu não consigo, né? Você já deu para reparar que eu não estou conseguindo, eu estou fazendo as duas ao mesmo tempo. É, um e outro, um e outro. Como se você estivesse alternando. Eu não tenho coordenação motora para isso. Se eu não colocar a mão aqui para me ajudar, eu vou afundar. Não, e a mão pode ajudar. A mão fecha aqui e faz, abre e fecha na lateral. Quanto que mede a piscina, a profundidade? Para a competição oficial, 3 metros e meio. Mas não tem nem, você não chega nem perto do fundo, não usa para nada. Nem perto, é, não pode. Se a gente usar o fundo, a gente perde dois pontos. Tá. Não pode. Então, infelizmente, não dá pé. Senão, já ia estar aqui, ó, tranquilo, apoiado. Bom, vamos lá? O que a gente vai fazer hoje? Vamos. Você pode, vamos tentar fazer, você boia? Mais ou menos. Sou bem ruim para boiar, mas a gente tenta. Tudo bem. É, posição básica, que é uma posição de superfície. Que é basicamente todo, o corpo todo retinho na superfície. E com a mão fechada, fazendo abre e fecha embaixo do quadril, jogando a água lá para o fundo. É, só que você tem que botar tudo, tudo para cima. Todo, ou todo o corpo para cima. Isso, olha para o cérebro, isso. Vai, faz força, mais coisa, mais coisa. Gente, isso é um movimento super básico, tá? Primeiro movimento nato escravizado. Cansa demais isso aqui. Não cansa não. Fala isso para o meu braço. E aí depois que você pegar esse movimento, que é o mais base, aí você vai aumentando a frequência do braço para subir uma perna, subir a outra. Quase lá. Eu comecei com o mais fácil. Imagina o mais difícil. Esquece. A cabeça não vai ser legal, hein? É legal. Só que aí a técnica é um pouco mais complicada. Você vai tentar fazer a mão fechada também, fazendo abre e fecha. Só que, olha, cotovelo bem fechado no corpo, no tronco. E quando eu abro e fecho, eu jogo a água, tá vendo? Para cima. E aí, consequentemente, quando a gente vira de cabeça para baixo, a gente vai jogar a água para o fundo e subir. Aí a perna vai subir. E aí, eu vou fazer a mão fechada também, pra você ver. Não vou conseguir fazer isso nunca. Vou fazer agora a minha vez. Digamos que eu considero isso uma alçada, que é ir bairro e volta. É, eu tô mantendo pelo menos um padrão. É, isso aí. Eu tô indo mal em todos os exercícios. Não, não. Que isso. É que exige um tempo, né? Até você se adaptar, entender. Você começou a praticar o Nato Simpon já com quantos anos? Com oito anos. Aí, ó. Você tá com quase 28, tem quase 20 anos aí. Exatamente. Eu já tenho quase 20 minutos. Não dá para esperar grandes resultados. Mas eu vou andar bem, tá picado. Uh! Embaixo d'água, você tentou falar comigo alguma coisa? É. A gente, na verdade, escuta a música perfeitamente, no som subaquático. Mas quando a música não tá e a gente quer treinar, um olhando, a gente não consegue olhar. A gente fala, faz a contagem exatamente como é na música. Só que eu faço a minha voz assim. Hum, 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 hum. Ah, entendi. Isso quer dizer 5, 6, 7, 8. Tá, tá. Embaixo d'água eu só ouvi. Eu falei, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Ela tá me dando bronca embaixo d'água. Isso é profissional de verdade. Não. Mas não era. Você tava fazendo a contagem. Exato. Aí, meu tempo não foi tão errado. Assim, eu subi um pouco rápido demais. Com cara de passo palha e não cara de Nato Simpon, mas deu relativamente certo. Não, deu certo. Foi ótimo. Eu achei que eu ia ter que narrar os movimentos, mas você lembrou. Foi ótimo. Pouco treino e foi muito bom. Maravilha. Pra mim, a piscina já foi. Adorei, mas nosso dia ainda não acabou, né? Sim. Ainda tem corrida. Ainda tem corrida. Além de água, eu preciso correr pra entrar na forma física exigida pelo Nato Scranton de Água. Então tá. Como desgraça qualquer bobagem, vamos correr. Vamos nessa. Já tô alongado, aquecido. Você é minha técnica hoje. Ai, meu Deus. Fora da piscina, pras pistas. Eu tô, aos poucos, tentando aprender um pouco melhor de corrida. Eu gosto muito. É um esporte que me atrai. Eu já tô buscando há um tempo ter um esporte que não seja nada, porque eu vou parar em 2016. E, aos poucos, eu tô tentando entender. Então, eu prefiro fazer treinos que sejam sprints e depois de recuperação. Não treinos longos, você fica horas e horas. Corre um pouco e rápido. Exatamente. Ah, eu gosto mais também. Eu prefiro. Você falou, vou parar em 2016, tá certa disso. Depois de 2016, chega. Chega. Você já sabe o que você vai fazer da vida? Então, eu sou formada em administração. Gosto muito da ideia de virar gestora esportiva. Ajudar o esporte, não só na água agora. E voltar, ir pros bastidores e tentar melhorar a gestão, que eu acho que é uma coisa depasada e é uma coisa que eu gosto muito. Então, vamos ver depois das oportunidades que vão surgir. Experiência esportiva tem, né? Sim, tenho bastante. Bora, vamos correr. Vamos nessa. Enquanto você tá pensando nisso daí, um minuto forte. Um minuto. Descansa. Descansa não, três segundos, trinta segundos trotando. Ah, tá bom. Então a gente faz assim, a gente vai, vai um minuto e volta, trinta, vai um minuto e volta. Beleza, combinado. Você que dá o tempo aí, senão. Vamos lá, vamos nessa. Chega. Chega. Não, chega nada. Tá no intervalo só. Queria te agradecer demais por me ensinar a coreografia. Pô, mais ou menos, deu mais, deu pro gasto, deu pro gasto. Foi um prazer, é um prazer enorme mostrar pra você, mostrar um pouquinho do meu esporte. Muito legal. Espero que tudo dê certo nas Olimpíadas ano que vem. Você fecha com chave de ouro essa carreira brilhante que você teve até agora. Obrigada, realmente vai ser um momento ápice da minha carreira e pra eu fechar com chave de ouro, com certeza. Ficarei ali torcendo pelo Brasil, torcendo por você. E você aí de casa, semana que vem tem muito mais Vida de Atleta. Tchau, vai, bora. Valeu. Tchau, tchau. Último tiro. Vai. Rápido, 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 rápido. Nossa, morreu. Rápido, 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 rápido.